Nesta aula, pessoal, iremos configurar uma tela de lobby para o jogo. Então vai ser uma tela mais ou menos igual a que vocês estão vendo aí no vídeo. Aqui eu tenho alguns componentes. Eu tenho um título aqui para a nossa tela de lobby. Eu tenho um campo de entrada aqui para o usuário entrar com seu nome. Eu tenho outro label aqui. Eu tenho dois botões, cada botão correspondente a um personagem que o usuário vai ter disponível para escolher no jogo. Eu tenho aqui a representação de um dos personagens disponível no jogo. Eu tenho um botão de join para o usuário se juntar ao jogo. E aqui eu tenho outro botão de emit ping, mas a gente não vai estar implementando ele aqui não. Então, pessoal, para criar essa interface de usuário aqui no Unity, nós vamos usar um componente chamado canvas. O canvas é um componente que o Unity oferece para a gente estar manipulando interfaces de usuário. Então, bora lá, está criando essa tela de lobby, né? Esse menu de lobby aqui do jogo. Lembrando que a gente viu lá no início que lobby é uma sala onde o jogador... É como funciona como uma sala de espera antes do jogador entrar efetivamente na arena de jogo. Eu vou estar abrindo o projeto aqui exatamente do ponto de onde nós paramos na última aula. Lembrando, pessoal, que eu já salvei aqui essa cena, né? Eu fui em File, Save Scenes. Eu salvei essa cena de jogo aqui na nossa pasta Scenes, né? Ela está salva aqui. Então, pessoal, aqui eu vou estar criando um objeto canvas. Eu vou vir em GameObject. UI. Canvas. Eu vou estar renomeando esse objeto canvas para Hood Canvas. Ok? Lembrando, pessoal, que todos esses passos que eu executar aqui vai estar tudo aí no slide para vocês, né? Passo a passo. Então, aqui eu renomeei o nosso componente canvas para Hood Canvas. Nós vamos estar modificando, pessoal, uma propriedade importante aqui. Nós vamos no componente canvas scale. Vamos no atributo UI scale mode. Vamos mudar de constante pixel size. Eu vou dar um clique aqui, ó. E vamos mudar para a opção scale with screen size. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Se a gente for utilizar, exportar esse jogo para dispositivos de tamanhos diferentes, com essa opção, a nossa interface de usuário vai ficar responsiva, né? Ou seja, ela vai ficar do mesmo jeito em qualquer tipo de tamanho de dispositivo ou resolução. Basicamente, é só por isso que eu estou mudando essa propriedade. Nós vamos estar adicionando mais um componente aqui. Eu vou em Add Component. Vou adicionar um componente chamado Canvas Group. Ele já aparece aqui. Vou clicar aqui. E além desse componente, pessoal, nós vamos... Ok, é só esse componente mesmo que eu vou estar adicionando. Ok, pessoal. Agora nós vamos criar um panel aqui, né? Que vai ser o nosso panel lobby, né? Da nossa tela de lobby menu. Eu vou vir com o botão direito. Enroll de canvas. UI panel. Ok, ele já ocupou toda a tela aqui, né? Lembrando que aqui em Cine eu edito, né? Se eu der um F, ele foca aqui no panel. E em Game eu visualizo como está ficando o jogo. Então, eu vou selecionar aqui o panel. Eu vou no Inspector desse panel. Vou renomear ele para panel lobby. Vai ser o nosso panel lobby. Opa. Vou dar um Enter. Aqui no panel lobby, pessoal, eu vou querer que fique transparente aqui. Vocês podem ver que a skin dele aqui está numa cor assim... Não está totalmente transparente, né? Para modificar isso, nós vamos no componente Image. Nós vamos em Source Image. Eu vou clicar nesse botão arredondado aqui. E vamos trocar essa imagem para essa imagem aqui, ó. UIMask, né? Que já vem no próprio Unity. Eu vou dar um Enter. Ok. Ficou transparente aqui. E vamos estar adicionando aqui, pessoal, um componente Canvas para esse panel lobby. Eu vou em Add Component. Já está aqui, ó. Vou adicionar um componente Canvas. E vou estar adicionando também, pessoal. Vou em Add Component. Um componente Graphic Recaster. Já aparece aqui para mim. Graphic Recaster, né? Se eu não adicionar esse componente, nenhum dos objetos que estiver dentro desse panel vai ter interação com o usuário, né? Parece que fica tudo travado. Por isso eu estou adicionando o Graphic Recaster. E o Canvas, porque eu vou precisar desativar esse painel. Vai ter hora que eu vou precisar ativar e desativar via script. Ok, pessoal. Dentro do Panel Lobby, eu vou selecionar aqui. Nós vamos adicionar... Vou com o botão direito. UI. Text. Vamos adicionar um título, né? Para a nossa tela de lobby. Então, ele vai criar aqui... Se eu apertar a tecla F, ele vai focar aqui no título, né? Você pode ver que criou no centro da tela aqui, pequenininho. Mas eu quero esse título aqui na parte de cima, centralizado. Nós podemos selecionar o nosso Text, né? Nosso Text. Vim no Rectransform. Selecionar aqui, ó. Nesse quadrado aqui, eu vou dar um clique. E vou... Segurando o Alt e o Shift, ele vai modificar aqui, ó. Se eu solto, ele altera, né? Então, segurando o Shift e o Alt, eu vou escolher essa opção, ó. Centralizado, Top. Aqui. Então, segurando o Alt e o Shift, eu clico aqui. Ok. Aqui onde está New Text, eu posso clicar aqui. Nós vamos colocar o título de... Lobby. Menu. Vai ser o nosso título, né? Da nossa tela de Lobby. Nós vamos modificar aqui mais algumas propriedades. Em Character, eu vou mudar o Font Style de Normal para Bold. Em Font Size, eu vou alterar para 30. Enter. Vocês podem ver que o Text sumiu. É porque ele está muito pequenininho, né? Então, eu posso vir aqui e selecioná-lo. Pressionar a tecla F. E vir nesse último botão, pessoal, de Manipulação de Escala, né? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho de Manipulação de Escala. E posso estar escalando aqui, ó. Até que nosso Lobby Menu fique visível. Olha lá. Vocês podem ver que ele voltou a ficar visível. Mas ele está muito para cima. Então, na propriedade Parágrafo, eu posso vir aqui, ó. E clicar nesse segundo botão. Aí ele vai ficar posicionado aqui de uma maneira melhor. Por último, vamos modificar a cor desse Lobby Menu. Vamos colocar como branco. Eu posso vir nesse botão de conta-gotas. Vou dar um clique. E vou colocar a cor branca aqui para esse botão. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Eu vou voltar aqui para Panel Lobby. Botão direito. UI. E agora vamos colocar um Input Field para o usuário entrar com o seu nome. Então, ele criou aqui no centro. Mas eu quero ele aqui, ó. Na esquerda e um pouquinho acima. Então, eu seleciono nosso Input Field, né? Posso até estar renomeando ele posteriormente. Eu vou no Rec Transform dele, pessoal. Seleciono. Seguro o Alt e o Shift. E vou escolher aqui, ó. Top a Left, né? A esquerda. Seleciono nosso Input Field. Ele ficou muito para cima e muito à esquerda. Posso selecioná-lo. Clicar nessa âncora. Vou dar um F para focalizar, né? Aqui, ó. Nesse... Se eu vier aqui nessas três âncoras aqui. Na verdade, quatro âncoras, né? Do Input, ó. Aqui eu posso alterar entre o modo 2D. No caso aqui, 3D. Entre o modo 2D, né? Para trabalhar com UI. É melhor a gente deixar nesse modo 2D. Tem esse 2D aqui também. Né? A gente pode estar clicando aqui, mas... Eu vou deixar assim mesmo. Aqui, pessoal. Segurando essa âncora, né? Lembra que eu vim aqui para... Move to Select Objects, né? A segunda opção aqui. Vou mover, ó. Esse Input Field um pouquinho para baixo. Eu seguro o F. Para focalizar novamente. E vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Tá ótimo. Ok? Eu posso renomear depois, né? Não vou estar renomeando agora. Vou em Panel Lobby de novo, pessoal. Vou com o botão direito. Vou em UI. Vou criar mais um Text aqui. Vou criar mais um Label aqui. Que nós vamos precisar. De cara aqui no Hack Transform dele, eu vou clicar, segurar o Alt e Shift. E vou escolher agora, ó. Middle Left. Vai ficar aqui na esquerda. Vou dar um F para focalizar. Vou arrastar ele um pouquinho mais para cá. Aqui em New, onde está a propriedade Text dele, né? Como texto, eu vou colocar... Create. Vou colocar aqui, ó. Create a... New Character, né? Crie um novo personagem. Então, esse Label vai indicar aqui... Para o usuário criar um personagem, né? Ou escolher um personagem disponível pelo jogo. Deixa eu só colocar aqui o N maiúsculo. Maiúsculo. Ok? Em Font Style, eu vou de Normal para Bold. Font Size, de 14 para 20. Em Color, eu posso estar clicando aqui, ó. Vou deixar uma cor diferenciada. Uma cor em amarela. Ou laranja, né? Aqui, pessoal, eu vou ter que vir nesse botão aqui de escala, porque ele não está mostrando todo o texto. Então, eu faço uma escala aqui nele. E vou nesse segundo botão. Vou reposicionar ele aqui um pouco mais para cima, que ele ficou muito para baixo. Ok? Perfeito. Então, pessoal, nós vamos estar utilizando aqui, ó, dois botões para o usuário ter a capacidade de escolher o seu personagem. Então, nós vamos adicionar dois botões aqui. Mas, é... Vocês estão vendo que esses botões são diferentes, né? O Unity não oferece essas texturas, né? Então, eu vou estar disponibilizando para vocês aí essas texturas aqui, para vocês estarem trocando a skin do botão aí que vocês vão colocar. Para o Join também. Eu vou dar um Ask aqui. Vamos voltar aqui para o Unity. Então, eu vou adicionar dois botões aqui. Eu vou selecionar Panel Lobby, Botão Direito, UI, Button. Ele criou um botão no meio. Eu vou reposicionar esse botão aqui, ó. Eu vou no Recreo Transform dele, Alt Shift e Middle Left. Então, ele já jogou o botão aqui para a esquerda. Eu posso reajustar o botão aqui. Então, pessoal, eu vou mudar a skin desse botão. Eu vou estar disponibilizando aí para vocês uma pasta chamada Textures. Vai estar aí para download para vocês. Dentro dessa pasta, eu vou ter uma outra pasta chamada Buttons. Vocês podem estar abrindo aí. E aqui eu tenho esses botões gratuitos, né? Eles são gratuitos, né? Você pode estar usando aí para fazer o seu jogo sem problemas de direitos autorais. Ele vai trazer uma série de botãozinhos aqui para vocês utilizarem aí no jogo de vocês. Eu vou estar utilizando esses aqui. Então, beleza. Eu vou fechar aqui essa pasta. Vocês vão pegar essa pasta Textures, né? Vão extrair ela. E depois vão dar um drag and drop aí para o projeto de vocês. Então, eu vou arrastar aqui para o Unity. E vou arrastar para a nossa pasta Assets, né? Lembrando aí que quem tem o Unity 2018, acho que não tem essa pasta Assets, né? Mas aí vocês podem arrastar para onde estão as pastas aí do projeto de vocês. Seja no Unity 2018, né? Aqui eu estou usando o 2017 ainda. Mas funciona, né? Isso aí é irrelevante. Então, ele está importando a nossa pasta aqui. Textures. Aqui, pessoal, o Unity trouxe a nossa pasta Textures, né? Dentro da pasta Textures, ele trouxe nossos botões, né? Nossos botões. Eu vou estar selecionando aqui as nossas imagens, né? De botões. Em Texture Type, nós vamos estar colocando aqui, ó, como Sprite 2D and UI. Inspire Mode. Nós vamos alterar de Single para Multiply. É importante que seja Multiply, porque se tiver Single não dá para a gente recortar esses botões. Nós vamos aqui em Apply, né? Em seguida, pessoal, vocês podem ir em Sprite Editor. E a gente vai recortar todos esses botões aqui. Para fazer isso, nós podemos vir aqui em Slice. Aqui, vamos deixar Automatic, que aí ele vai cortar automaticamente os botões. Em seguida, em Slice. E aí, ele vai recortar todos os botões para a gente. Eu já fiz esse procedimento. Por último, nós vamos em Apply. Então, pessoal, nós podemos fechar essa janela. Se nós venhamos aqui nos nossos botões, ó, e expandir, ó, vocês vão ver que todos os botões, ó, estão recortados aqui para a gente, né? E as texturas disponíveis. Nós vamos vir aqui nesse botão, eu vou renomear ele para BTN Etham, que ele vai ser o botão para escolher o Etham, por exemplo, que é o personagem default aqui do Yundi. Vou dar um Enter. Em Source Image, nós vamos alterar de UI Sprite. Na verdade, nós podemos escolher aqui, ó, um desses botões, dessas skins aqui, clicar nela, ó, e dar um drag and drop aqui, ó, no Source Image do botão. Então, onde está aí o Yundi Sprite, eu arrasto essa nova skin, ó. Vocês podem ver que modificou aqui a skin do botão. Vocês podem estar alterando o tamanho aí, ó, aqui em Height, eu posso deixar 50 para ficar um pouquinho maior. E expandindo aqui o nosso BTN Etham, em Text, nós colocamos o nome aqui do Etham, né? Etham. Vou dar um Enter. Ok? Nós podemos aqui, ó, em Font Size, escolher 17. Aqui em Parágrafo, nós podemos deixar um pouco abaixo aqui, ó, para ficar mais centralizado. Em Color, vamos deixar a cor branca. Vou escolher aqui a cor branca. Podemos aqui, ó, em Font Style, deixar Bold também. Beleza, pessoal? Vamos fazer a mesma coisa com outro botão aqui de escolha de personagem. Então, eu posso selecionar aqui BTN Etham, botão direito. Posso vir aqui em Duplicate. Vou dar um F para focalizar. Posso selecionar a segunda opção aqui, ó, e arrastar esse botão um pouquinho para baixo. E vou estar renomeando aqui, ó, para... Esse aqui vai ser o botão da escolha do soldado. Então, BTN Soldier. Vou dar um Enter e vou apenas modificar aqui o text dele. Em vez de Etham, vamos colocar Soldier, de soldado, né? Ficou um pouquinho abaixo. Nós podemos clicar em Parágrafo. Opa, deixar centralizado. Ok, pessoal. Agora vamos criar um botão aqui por último, né? O botão Join, né? Para o usuário se juntar ao jogo. Vai ser o mesmo procedimento. Nós podemos... Tá, eu vou dar um Ctrl D aqui, ó. Nesse BTN Soldier. Vocês podem escolher Duplicate, né? Eu vou no Inspector dele aqui. Vou renomear para BTN Join. Vou dar um Enter. E aqui no Rec Transform eu posso clicar. Segurando Alt e Shift, eu vou escolher Button Rights. Olha lá, ele vai trazer o nosso botão aqui para baixo. Vou selecionar o botão. Apertar a tecla F. Trazer esse botão um pouquinho mais para cima. E não precisa ficar tão lá embaixo, nem tão à direita. Vou escolher essa outra skin aqui, ó. Vou selecionar a skin e dar um drag and drop em Source Image do botão. Vou expandir aqui e apenas modificar o texto do nosso botão para Join. Ok, pessoal? Então, tá pronta aqui a nossa tela de lobby, né? Só falta aqui estar colocando aqui os personagens para configurar. Mas isso é um assunto para outra aula. Vamos dar um play aqui para ver como ficou. Lembrando de salvar, né, pessoal? Posso vir aqui em Fail. Save Scene. E vamos dar um play aqui para ver como ficou nessa tela de lobby, né? O nosso lobby menu. Então, pessoal, tá aqui o nosso lobby menu, né? Os botões estão funcionando, mas ainda não acontece nada, né? Mas para essa aula era isso que a gente tinha que aprender aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.